Chegou metal hein, chegou metal hein, essa é chiclete, faz o sinalzinho da amizade Só nós dois dentro do carro, convido todo embaçado, você só ralando em mim, me deixando só oriçado, porra fala o que eu faço pra nós dois fazer um sexo, vou te levar pro Pego, pego e quando terminar eu pego, pego lag e quando terminar eu pego Pego, 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 pego Com o docinho ela fica louca, quando tá biba ela se solta, vai Toma, 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 vai, toma sua gostosa vai Toma, 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 vai, toma sua gostosa, vai Toma, 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 vai, toma sua gostosa, vai Toma, 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 vai, toma sua gostosa Só nós dois dentro do carro, convido todo embaçado Você só ralando em mim, me deixando saurizado Porra, fala o que eu faço pra nós dois fazer um sexo vou te levar pro bregue, quando terminar eu pego pego, pego, pego e quando terminar eu pego pego, 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 pego e quando terminar eu pego pego, 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 pego Com o docinho ela fica louca, quando tá biba ela se solta vai Toma, 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 vai, toma sua gostosa, vai Vai, toma, 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 vai Toma, vai, toma, sua gostosa Essa tá tipo o vírus, duca do baixo Tá infectando é tudo